A cobrança inicia neste mês de janeiro e a alíquota é de 3,5% ou 1% do valor do automóvel. O sistema de pagamento continuará o mesmo de forma online, ou seja, os contribuintes não receberão o boleto em casa, nem qualquer outro tipo de correspondência. As guias devem ser emitidas pelo portal da Fazenda, fazenda.br.gov.br. O pagamento é pelo final da placa do veículo. Placas 1 e 2, 19 de janeiro, 3 e 4, dia 20, 5 e 6, 23, 7 e 8, 24, 9 e 0, dia 25. Também tem a opção do parcelamento, 5 parcelas. Placas 1 e 2, 19 de janeiro, a primeira parcela e a última, 18 de maio. 3 e 4, primeira parcela no dia 20, a última, 19 de maio. E assim, segue a sequência das placas. Ao todo, são mais de 4,6 milhões de veículos no estado. A arrecadação prevista é de mais de 6 bilhões. As cidades com mais automóveis são Curitiba, Londrina e Maringá. Para 2023, além da possibilidade da quitação em 5 parcelas sem desconto ou pagamento à vista com 3% de abatimento, será possível pagar com cartão de crédito, que permite parcelar o imposto em até 12 vezes com juros. Pelo site da Secretaria da Fazenda, é possível acessar as formas de pagamento. Também tem a opção de quitação pela guia de recolhimento com QR Code, via Pix.